Comunidade da África Oriental vai enviar uma força regional para a República Democrática do Congo. Os líderes da comunidade concordaram em criar uma força regional para tentar acabar com o conflito no leste da RDC. A força regional deve, em cooperação com o exército e as forças administrativas da RDC, procurar estabilizar e garantir a paz no país, indica o comunicado divulgado após a cimeira realizada em Nairobi. De recordar que a tensão entre a RDC e o Ruanda intensificou-se nas últimas semanas com o ressurgimento da rebelião do movimento M23, que é acusado de matar pelo menos 26 soldados da República Democrática do Congo no ataque em janeiro.